A viola, moço, eu só sei cantar, sabe não? Moço, assim você parar, vou pular meu rio Já vou me encontrar o que você descobrir Ah, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá Tá pausado, tô esperando vocês começarem. Tá no pause Atenção, atenção, daqui a pouco uma apresentação do Os Bostas na Água Vão tocar pra nós aqui ao vivo Mas só que eles não gostam de ser firmados Pra firmar eles não Vamos esperar uma meia hora aqui e ver se eles começam, né? Eu acho que eles não tocam que é bosta nenhuma Por isso que eles estão com vergonha de ser firmado Você tem que sentar, você tem que fazer repouso, sempre lá Ó Vou dar um play, não, vou dar play não Já era, já deu Ah Raquel, vai lá e canta Vou dar um play lá na vocês aí Ou não Vou esperar, dá um play Ué, tem um, eu sei da música do Fuscão Preto Violão Preto, tem de Fusca também Moça do Violão Preto, eu te carrego até você dar um peito Eu hein Merda é essa É música, eu nunca vi ou não? Não Deixa aí então Você não tá ouvindo agora? É tipo, é eterno, momento Cipre Tio, filma ali com isso É a Cipre Não, eu tô no pause, não tô no play não Não, eu tô no play não, eu tô no pause, não tá no pause Não, eu tô parado, tá pausado Tá parado Tá no pause, tio Você, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Ai, ai, ai Até você abrir o seu coração Ah, o homem do coelho aí Aí tá Aí sobe Sobe o que, minha filha? Então tá Mandei bem Mandou bum Não mandou bem Mandou bum Ai, ai, ai Bota em pé lá, junto com aquelas irmãs lá Pega mais irmãs As três irmãs cajazeiras Maria, maricota e maricota Maria, maricota e marileide Maria, maricota e marileide? Aham Nossa, pai É mesmo Três irmãs cajazeiras Vocês viram as três agora Agora eu vou pegar a caçula Você sabe A irmã caçula A caçula Ah, traz a caçula lá Que nós traçamos ela A caçula é a melhor que tem no Brasil Tio Cuidado, tio Olha, tio Eles estão tirando dedo assim, tio Olha Fazer bem se filmando Vou dar um tapa na orelha Não é caçula Não, não é essa Essa aí não vale nada É essa? É essa? Não, não Tá errado, estranho É essa a caçula? Não, não é não Não é não Ai, menina Essa é a caçula A irmã mais novinha Cheirosinha Bonitinha Olha só essa menina Que nós iremos agora Essa é da boa Tem um stack matto Você não viu, tio Ah, deu Ah, deixa ela quieta Deixa a caçula quieta Congelou, hominho? Não Só deu um miace Miace É o seu copo? Não É do seu copo É o miace É sister Não, não pode não É o miace É sister Papai, desculpa Eu te bati no seu carro Tio, olha a luxura Tio, olha a luxura Viu? Viu? Vis, amarela Viu? Vai, é a luxura Hum Tio, olha a batuco tocando Tio, olha Que buz... Que uba Ah, o celular Está molhando Esse celular aí Estou firmando Um lominho Lascou É porque pegou No meio dela, não sei Aconteceu alguma coisa aí Nossa Pai do céu Pai, se você lá está com o Bata e a unha sacra Bota o Nelbis Bota o Nelbis Nelbis caranguejo Pô caçula, logo você Nunca esperava isso Logo numa caçula Sacaneou caçula Já vem caçula Ela está vomitando Caçula Comitou Ih rapaz Caçula fez uma merda Vira de bunda para cima Caçula Para com isso caçula Ah, fodeu Pega um copo lá De pressa Caçula Aqui rapaz Um copo aqui pai Aqui o pai Um copo ali ó Essa aqui nós precisamos beber forçado Bota aqui o seu Bota a caçula aqui dentro Não, peraí, peraí, peraí Não, solta Nós precisamos beber forçado Larga a caçula Bota a caçula de barriga para cima Não, ela vai vomitar Não, eu vou botar aqui Bota ela Aqui, aí Isso De ministra Deixa a caçula comigo Saber fazer a Caçula vacilou Não, caçula sacaneou, né Na verdade caçula vomitou Pô caçula Tá confiando no ser Epa Caçula tá boa É, Lominha Virou gelo É Essa aí fodeu Vocês estão pensando Que nós se damos mal Aqui na brincadeira Mas ó Essa aqui é a verdadeira Boa Sabe por quê? Porque nós aproveitamos ela É, uai Lógico Agora eu vou pegar o segredinho Segredinho é o final Ah, isso aí A bicha congelou mesmo Problema não A caçula Meu filho Poxa